Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Vou comprar uma roupa de amor, meia roupa de carne e feijão Que tudo der certo depois, viveremos melhor que um varão Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Ganhamos da roupa e vamos, uma casa na cor e comprar Tem a jardim e nós plantamos, jasmim do cabo e manacá Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Nove dias vamos rezar, fazer catimbó e olhar Que o jogo é gostoso, poderá até nos ajudar Sinha quer me dar, Sinha, 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 vamos nos casar na Lapinha Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Se meu sogro morrer de focaia, minha sogra vem me procurar Não vai apertar o cordão da saia, onde candento tá, tem lugar Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar hoje na Lapinha La Lapinha Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Sinha quer me dar, Sinha, Sinha, vamos nos casar na Lapinha Obrigado.